É sempre essa frescura, por isso que tá cheio de homens cheios de geleia assim. Falar bem dos pais não é falar mal das mães, burro. Eu quero ver você achar alguém que trate a mulher tão bem quanto eu trato, eu sou o cara que tá em casa, meu irmão. Ah, seja livre, gata. Seja livre, eu não sou machista, não. Poucas pessoas neste país são tão oprimidas quanto o ator Juliano Casarré no ar atualmente no papel de Alcides, da novela Pantanal. Pode parecer exagerado ouvir essa afirmação de maneira descontextualizada, até porque, à primeira vista, é óbvio que este senhor não pertence a nenhuma minoria. Mas, ao parar para analisar com mais frieza, são excessivas as provas de que ele está correto em reclamar sobre as inúmeras perseguições sofridas durante a vida inteira. Quem está de fora jamais poderia prever as imensas dificuldades de ser um ator branco, hétero, bem-sucedido, talentoso, com uma família linda, riquíssimo e vivendo em um apartamento do tamanho do Vaticano. Mas, nem mesmo a garantia da plenitude profissional e pessoal faz com que o homem encontre a paz. Principalmente quando você é um homem que também é discípulo de Olavo de Carvalho e Jordan Peterson, dois dos autores indicados para desencadear as paranoias mais obscuras e profundas em pessoas com propensão ao doidismo digital católico, anti-identitário e em busca do macho perfeito. É aquilo que diz o Jordan Peterson e que ano passado, ou foi esse ano, esse ano o Ítalo exemplificou tão bem. O Ítalo Marcille. Seja o homem mais forte no enterro do seu pai. Como o bom ator que é, Casa Red desempenha o papel de seguidor desses dois escritores com um talento acima da média, fugindo da canastrice, por exemplo, de um Paulinho Cobos, que pela ausência completa de virilidade, não convence nem a sua mãe, Dona Lígia, até mesmo porque é ela quem prepara o Nescuíque do Templário todos os dias. A vida de Casa Red é um eterno sofrimento por ser quem é. Daria para dizer que estamos diante de um Jesus Cristo renascido e crucificado simbolicamente no Calvário do Projac. E isso começa já no dia do nascimento dele, que não foi 25 de dezembro. Natural de Pelotas, no Rio Grande do Sul, Casa Red já reclamou algumas vezes de sofrer preconceito por ser dessa cidade. De acordo com o próprio, ele passou a vida toda ouvindo que era viado por ter nascido em Pelotas. Realmente um obstáculo dos mais difíceis para superar na vida de um homem adulto. Poderia apostar que ele só não se tornou ator de filmes da Marvel ainda por conta da sua origem. Mas o que deveria gerar comoção passa batido nessa história. Nascer em Pelotas certamente não é agradável. Nada contra a cidade especificamente, mas eu prefiro ter nascido inteiro. Juliana ainda é defensor da masculinidade viril, machos, cochulos, provedores familiares e de um estilo de vida pré-era industrial em que os homens precisavam ser fortes para usar o corpo como tração animal em charrete. Abre aspas para as gotas de sabedoria do ator. Quanto mais os pós-modernos empurram suas narrativas sobre masculinidade tóxica, mais tímidos e fracos os homens se tornam. Timidez e fraqueza nunca fizeram bons homens. Mais as mulheres reclamam dos homens, mais fracos nos tornamos num círculo vicioso. É por isso que hoje é tão comum escutarmos. Não tem mais homens, não encontro um homem que presta, etc. Isso não é bom para os homens. Não é bom para as mulheres, não é bom para a sociedade. Verdade, Juliana, estou de pleno acordo contigo. É consenso na sociedade que todos sentem falta de homens como os nossos avôs, que consideravam mulheres de 17 anos muito velhas para o matrimônio e que treinavam boxe com todos os moradores mais fracos da casa. E tem um outro chorão do lado dela. Ai, amor, eu tomei uma fechada hoje na rua, fecharam meu carro. Ai, meu patrão, meu patrão me distratou. Sabe? Agora, se quiserem encontrar homem forte, masculino e que não seja tímido e nem pós-moderno, eu costumo indicar academia de jiu-jitsu e canteiro de obra. E não show do Art Monkeys. Tem que saber o lugar certo de procurar o seu macho também. Outra perseguição sofrida pelo homem mais oprimido do Brasil foi quase perder o papel em Pantanal ao decidir não se imunizar contra a Covid-19. Tá? Ele jura que, na verdade, não recusou a vacina e que só queria ter a certeza de que, mesmo tendo adquirido imunidade, a vacina ainda seria necessária. Com a confirmação médica, ele se vacinou. Até porque a pessoa pode ser insana o suficiente para seguir esses ideais. Mas poucos concordam em perder dinheiro pela causa. Eu digo que é difícil de acreditar no cara porque, durante toda a pandemia, o ator comparou aqueles que defendem lockdown com pessoas que gostariam de soltar presidiários, numa clara demonstração de que, além de atuação, analogia é outra paixão de Casa Ré. Quando o assunto veio à tona, ele se explicou, mas não sem deixar de se vitimizar novamente. Abre aspas. Ao rebanho de Muares que veio me xingar, voltem a me xingar pelos motivos de antes, que é a minha opção religiosa e por não compartilhar da mesma ideologia que vocês. Que ele era bolsominion até dava pra saber, mas que ele era católico não. Só que o cara jura que é perseguido por isso também. No programa Encontro, disse que esse posicionamento o transformou em alvo de preconceito religioso no ambiente profissional. Cara, sinceramente, reflita um pouco. Tu é insuportável até umas horas. Vive de mimimi e síndrome persecutória como todo bolsonarista. E ainda acha, de verdade, que os seus colegas têm preconceito por conta daquelas missas que você nem frequenta? Ó, na moral, hein? Se você nunca refletiu, deveria começar a pensar se não é a pessoa mais chata do Projac. Não só chato, como muito inseguro da própria masculinidade, apesar de querer vender outra imagem. Em participação recente num podcast, o cara perdeu o controle completamente ao ser chamado de machista. E reiterou que, na prática, ele era o oposto disso. Pois, enquanto respondia a provocação do fã, estaria cuidando de quatro filhos simultaneamente. Eu sou o cara que tá em casa, meu irmão. Com as crianças. Tô aqui com quatro. Com quatro. Aí você vem aqui na minha live falar que eu sou machista? Seu moleque. Eu tô em casa com quatro. Eu, como pai de duas crianças, só posso dizer que não é mais que a obrigação do cara. Apesar de reconhecer também que Cazarré tem o dobro de trabalho. Mas foi uma decisão familiar deles lá. Podia ter feito o vasectomia. Eu fiz e recomendo. E no fim, ainda emendou um papo esotérico freestyle sobre equilíbrio entre o feminino e o masculino, citando o grande intelectual brasileiro Ítalo Marcilli, conhecido Carola Olavete, fumador de charuto, que quase substituiu Mandetta no Ministério da Saúde. Porém, naquela época, a bucha caiu no colo do defunto Nelson Teich, demitido antes de receber o primeiro Vale Transporte. Até o momento, eu tinha visto apenas artistas muito fracassados e sem talento algum entrando de corpo e alma nesse olavismo católico misturado com a pseudociência de Jordan Peterson. O que não é o caso de Juliano, que não só é disputado por diretores da Globo no horário nobre, como fez filmes experimentais de Cláudio Assis, Gabriel Mascaro, Fernando Coimbra, mas age por aí como os falidos do Theo Becker e do Ricardo Mac. E toda sociedade que fica sem homem afunda, porque toda sociedade precisa de um equilíbrio entre masculino e feminino. Além de deturpar o que a esquerda pretende como ideologia, o olavismo em sua faceta mais pop causa ainda outro problema. Deturpa a realidade dos adeptos, que se tornam paranoicos a respeito de preconceitos que não sofrem e emulam uma masculinidade ensaiada para enfrentar uma sociedade cheia de riscos, como dirigir um carro automático e operar uma airfryer. É isso aí, galera. Para quem gosta do nosso canal, nosso nosso apoio seja membro Pix e Conta Jurídica, caso você queira e possa fazer uma colaboração. Além do YouTube, são presentes também no Facebook, no Twitter, no Instagram. Sigam a gente lá. E agora também temos aqui o nosso curso, que está disponível no ICL, Instituto Conhecimento Liberta. Você pode ter mais informações sobre ele, clicando no link abaixo. E para todos aqueles que achavam que o Juliano Casarré não iria mais se vitimizar e falar que é alvo de preconceitos, só temos uma coisa para te dizer. Não passarão.